RDC-TV, o Rio Grande se conecta aqui. Olá, boa noite, Rio Grande do Sul. Estamos iniciando mais uma edição do Outras Palavras na RDC-TV, canais 24 e 524 da NET, para todo o Rio Grande do Sul. Aqui o Rio Grande se vê. Outras Palavras, que vai ao ar às segundas, quartas e sextas, sempre com assuntos relevantes e de interesse da sociedade gaúcha. Você também pode assistir os nossos conteúdos em todas as plataformas digitais, no YouTube, no Facebook, no Instagram, no Twitter e no site da RDC-TV. Nosso convidado de hoje é um compositor premiado em festivais no Brasil, no estado do Rio Grande do Sul. Foi gravado pela maior cantora do Brasil, Elis Regina. Já exerceu ofício publicitário, formou-se em direito. E quando chega ao eixo Rio-São Paulo, logo após ter vencido o festival da Rede Globo de televisão, canta para todas as regiões do país. E dizia, eu vim do Sul decidido a fazer mundo, misturar o chote gaúcho com o chote do sertão. Jerônimo Jardim. Fala, Jerônimo! Fala, Jorge André! Esse é um bordão que nós temos entre nós, aqui, quando nos encontramos, né? É verdade. Que alegria te encontrar, Jerônimo! É verdade. Eu só tupo para me tirar de casa, né? Porque, aos 73 anos, eu resolvi parar de me apresentar. Foram 40 anos, mais ou menos, de trabalho, de shows, discos, sendo que parte deles tu fosse protagonista, né? Muita honra, muita alegria. É, claro. E apresentações, concorremos juntos no Festival Uruguaiana. Jerônimo, você nasceu em Jaguarão, mas se considera um bajeense, inclusive recebeu o título de cidadão bajeense, né? O homem da fronteira, você diria que tem mais facilidade de se adaptar às mudanças que a vida propõe? Eu não sei te dizer assim bem isso. Eu só sei a minha experiência. Eu me adapto bem em qualquer lugar. Tanto no interior, quanto no grande centro. Eu me adapto perfeitamente. Eu nunca tive problema de estranhamento, de desadaptação, né? E quanto a Jaguarão, eu mal conheço Jaguarão. Por isso que Jaguarão teria ficado para trás na letra dos seis da manhã? Ah, o Jaguarão que ficou para trás... É, mas viu só que na minha mente veio a referência. Veio a referência do Jaguarão. Sim. Veio a referência. Mas é que eu não conhecia. Eu nasci lá porque o meu pai era militar. Então militar vai sendo transferido, transferido. Eu estava em Jaguarão quando eu nasci. Mas a minha família, tanto a família de pai, família de mãe, são todos bagenses. Então eu me considero... a minha raiz é bagense. E eu não posso dizer que me criei lá porque, como eu disse, meu pai era militar. Eu passei grande parte da minha infância trocando de cidade para cidade, Santo Ângelo, três passos. E por aí foi. Aí eu fiquei naquela fase de adolescência que eu estive em Bagé. E foi uma coisa, assim, muito legal e eu acho que ali é a base da minha formação toda. A formação. Como cantor e compositor, como advogado e publicitário. O cantor e compositor discutiu muito com o advogado e publicitário, Jerônimo? Não. Não muito porque eu sentia muito próximo das humanas. Eu acabei indo para o direito, não por nenhuma vocação. Eu tinha 17 anos, quem queria saber que eu seria advogado, coisa assim. Eu fui porque eu era péssimo em matemática, péssimo em física. Eu digo, eu vou ter que encontrar um caminho. E nem Bagé nem pensava em ser artista, nada. E fui estudar direito. Fui para Rio Grande estudar direito nesse índere. Eu era aficionado de futebol. Eu achava que eu ia ser um grande jogador de futebol. Joguei futebol no Rio Grande, mais velho do Brasil. Depois veio o tênis, bem mais tarde, mas veio. Não, o tênis surgiu quando eu já estava com 40 anos. Já surgiu para poder jogar com o meu filho, que ele não gostava de futebol. E se revelou um ótimo tenista. Flavinho. É, aí a gente ia, eu me associava ao Petrópole. E aí nós jogávamos os tênis lá no Petrópole. Certo. Então vamos falar um pouquinho da publicidade. Eu lembro das campanhas memoráveis da Rainha das Noivas, linha 3. Jerônimo, a publicidade, na época em que você exercia a sua atividade como criativo, enfim, ela era mais romântica ou o mercado gaúcho foi, de certa forma, sempre muito exigente com o publicitário? Eu fui muito criticado sempre. Porque quando eu entrei na publicidade, entrei na... O Luiz Coronel, que é meu parceiro, foi ele que mais me incentivou a vir para a Porto Alegre. O Agência também. O Agência também me incentivou a vir para a Porto Alegre, com as parcerias que nós tínhamos. Ele era redator da Letra 3, do Avremiro Zimmermann. E eu fui trabalhar lá, primeiro que fazendo jingle. Sim. Dos primeiros jingles de Porto Alegre, eu fui dos primeiros jinglistas, eu acho, de Porto Alegre. Aquela assinatura, aquela vinheta musical do... Rainha das Noivas. É sua. É minha, é. Então, só que, como é que eu vou te dizer, eu fazia publicidade de varejo. Sim. E eu tenho uma reunião que eu me lembro, como se fosse hoje, na RBS, de publicitários. Sim. E eu sempre levando pau, levando pau, levando pau, porque na época também não se admitia house, quer dizer, agência caseira. E eu fundei a agência caseira da Rainha das Noivas. A agência só atendia a Rainha das Noivas. E eu, ali, tá bem, né? Aí lá pelas tantas, eu digo, ia terminar a reunião, eu digo assim, peraí, eu não falei. Pedi a palavra. E eu disse, olha aqui, gente, eu quero dizer para vocês que eu sou um publicitário de varejão. Certo. E eu faço publicidade para fazer trim, trim na caixa do meu cliente. E eu sei que o meu cliente é uma pessoa humilde que não vai ficar assistindo publicidade de metáforas. Tem que ser muito direto. Interessante isso, Gerônimo. Eu lhe interrompo para observar que se você se considerava e manifestava a sua inclinação para o varejo, para a caixa fazer o plim-plim, enfim, registradora, na música, isso se revelou paradoxalmente de maneira diferente. Pois, pois então. Porque você sofisticou muito e, como dizem colegas e público, entortou muitas melodias, enfim, para torná-las absolutamente maravilhosas com as suas harmonias. Pois então. E é o que eu, foi o meu discurso. Eu disse, na publicidade eu sou um cara que trabalho em função do resultado que é, a publicidade é um instrumento, uma ferramenta do marketing. Então, tu tens que observar o que funciona para levar as pessoas a comprar determinado produto. E eu sabia que eu tinha que fazer aquilo. Era serragem no chão, era aquilo que eu fazia. E eu disse bem assim, quando eu quero fazer arte, eu não faço com dinheiro do meu cliente. Eu faço arte, aí eu faço música, é outro trabalho. Pois então, eu queria dar um salto assim lá para 1981, muito tempo depois. Você fala que sempre foi muito criticado. E, digamos assim, uma crítica nacional, não uma crítica, mas uma reação massiva, que eu posso considerar que tenha acontecido, foi no MPB Shell, quando você compõe Purpurina para Lucinha Lins e você vence o MPB Shell. Eu quero lhe fazer aqui uma surpresa. Nós vamos já direto para o prêmio do MPB Shell. Nós estamos recebendo um telefonema da querida atriz e cantora Lucinha Lins. Alô, Lucinha. Oi, oi, oi. Estou chegando diretamente do Rio de Janeiro, só para dizer que Jerônimo Jardim é uma das pessoas importantes da minha vida. Posso dizer que sou uma mulher muito privilegiada. Tenho homens e mulheres muito especiais na minha vida. Jerônimo faz parte dessa turminha. São muitos anos de convivência, de cumplicidade, de carinho, de afeto. Somos irmãos. Acho que em outra vida, ou em outras vidas, capaz da gente ter sido marido e mulher, irmãos gêmeos, pai e filha, mãe e filho, não sei. Alguma coisa muito forte. Sempre nos manteve juntos. Não interessa a distância, não interessa o tempo que a gente fica sem se ver. Quando a gente se encontra, quando a gente diz alô, parece que tudo continua daquele momento que parou. Não importa se foi há muito tempo atrás. A gente está junto de coração. Então, não tem tempo, não tem distância que possa nos separar. Não só para dizer que ele é um dos homens que eu amo, que eu adoro, que me deu o privilégio de uma música que me fez ser conhecida tão rapidamente, apesar da surra que nós levamos, né, meu querido? E é isso. Obrigada, meu querido. Obrigada por fazer parte da minha vida. Tudo de bom e muitas saudades. Beijo! Beijão, Lucinha. Tu sempre me emocionas porque tu és uma pessoa extremamente carinhosa, extremamente fiel como amiga. Olha, é tão difícil a gente ter na vida pessoas como tu. Um beijo, Lucinha. Nós voltamos, depois do intervalo, para o segundo bloco do Outras Palavras, conversando com o compositor Jerônimo Jardim. Outras Palavras para o segundo bloco agora com Jerônimo Jardim. Jerônimo, você foi um ser esteiro, teve um pé no samba de raiz. Eu posso considerar que tenha sido um baladeiro, que frequentou o batelão do Lupe e Roberto Santos, teve noitadas, você e seu violão. Ao final de noite, às vezes, a sopa no treviso. E como é que este roteiro marcou o artista Jerônimo Jardim, a ponto dele, inclusive, ter inaugurado um bar que se chamou Purpurina, né, para pegar o gancho aí da Lucinha do bloco anterior? Pé do princípio. Vamos lá. Cheguei em 71 aqui e estava tudo parado. Era aquela história ainda daquela ressaca de ditadura. Ninguém se animava a apresentar nada. E nós tínhamos um barzinho que a gente se encontrava, era uma fruteira, na Jacinto Gomes com o Jerônimo de Ornelas. Ali, os compositores do Rio Grande do Sul, todos desconhecidos como eu, tocavam uns para os outros, mostrando músicas e tal. Com o tempo, as coisas foram acontecendo. Mas eu, a princípio, fazia samba para a escola, para a Praiana, porque eu conheci o Ivaldo Roque, que era compositor da Praiana. Então, fazia samba para a Praiana. Depois, eu e o Ivaldo resolvemos fazer, influenciados pela música que nós escutamos, que estávamos fazendo na Califórnia, da Canção de Uruguaiana, principalmente as músicas do Luiz Coronel e do Margo Aurélio Vasconcelos, a tentar fazer uma nova música gaúcha. Ela teria que soar gaúcha, mas não aquele gaúcho autêntico, aquele que sairia da própria campanha, lá do interior. Não, era outro tipo de música. E você me dá a oportunidade de relembrar que foi em 1977, na Sétima Califórnia, que você com o Ivaldo Roque, da parceria do Pentagrama, que levaram o Coto de Vela, que eu posso considerar que tivesse sido uma versão repaginada, genial, diga-se de passagem, de um negrinho do pastoreio. Ali foi uma estreia da vaia na Califórnia. Hein? Não, eu vou fazer uma leve correção. 73, nós apresentamos Cobra Luz. Cobra Luz, é verdade. Boita, tá, Cobra Luz, Cobra Grande, Amarelo, Azulado. Bom, 74, nós chegamos então com o Coto de Vela. Ah, foi 74, não foi 75? Era uma vez... 77 foi 6 da manhã. É, 77 já era, eu já tinha saído do Pentagrama e era uma parceria com o Jô Eutanásia, o Zezinho Atanásio, que chamava 6 da manhã, que cantava a história que depois o Marinho Barbará, juntamente com o Sérgio Nappe, contaram melhor do que nós. a história do Homem do Campo, que se vê forçado pela necessidade de ir para a cidade grande. 6 da manhã é o caminho da feira, da construção, da construção. Bom, aí essa passagem por Califórnia da Canção chega a um ponto que, 77, 78, eu cantei uma música do Geraldo Flaque e do Quineo Malvis. Sementes de Pedra. Sementes de Pedra. Nesse mato de concreto, só resta um salso chorão, um raio de sol aberto e o pranto pelo chão. Bom... Quase nesse mesmo tom aí que eu me recordo, hein? É. Puxa vida. É. Aí depois eu fui para o Rio, porque a Elis gravou... É, aí teve um... A Elis Regina gravou uma música do meu primeiro disco, Moda de Sangue, e a música aconteceu, fui parar em novela da Globo, etc. e tal. E eu fui para o Rio, porque a Elis disse que iria me produzir como cantor. Jerônimo, isso é extremamente importante ter sido gravado pela maior cantora do Brasil, né? Imagina. Isso ela inclui nos Saudades do Brasil, né? Imagina. Imagina isso. Para mim foi uma coisa, assim, eu achava que eu estava sonhando. Aquele moleque de Vajé, de repente, estaria gravado por aquela cantora que era sua ídola. Que é a Elis. Eu era um fã, comprava tudo que é disco. A gravação de Moda de Sangue abriu uma amizade maravilhosa entre vocês. Muito grande. Muito grande. Eu tenho as cartas dela, cartas muito pessoais, que muita gente me pediu para publicar e eu não publico de jeito nenhum, porque eu acho que tem muitos assuntos extremamente pessoais, confissões dela, que foram para mim. Então, jamais, está guardada, estão guardadas e eu jamais daria a publicar essas cartas. Que bonito. É, não daria mesmo. Mas a Elis foi uma frustração, porque quando eu fui para o Rio, eu fui para ser produzido por ela e ela e eu seria o primeiro artista que ela produziria como cantora. Mas ela ficou sem gravadora. Ela ia me produzir com o André Amidani na Warner. E ela ficou sem gravadora. Aí ela, conversando com ela, disse, pô Jerônimo, que é triste isso, mas eu agora não sei o que eu vou fazer. Eu vou fazer da minha carreira, que eu estou sem gravadora. E eu fiquei no Rio de Janeiro, porque eu tinha abandonado tudo, abandonado o meu cargo de diretor da agência da Rainha das Noivas e tal. E eu fiquei no Rio de Janeiro. E aí, como faz assim, quem tem o que fazer no Rio vai para a praia, quem não tem o que fazer, vai também. Então, eu ia para a praia e um dia eu encontrei o Ivan Lins correndo, que eu já conhecia da casa do Geraldo Flack, ele era muito amigo do Geraldo Flack. E o Ivan disse assim, ah, não, vamos parar, vamos tomar um show, vamos conversar, o que é que você anda fazendo aqui? Aí eu contei para ele toda essa história. E ele disse, então você vai lá em casa hoje à noite e eu quero escutar suas músicas e vamos ver. Aí chegou lá e ele disse assim, eu que vou ali produzir. Como de fato aconteceu, ele produziu o meu disquinho, era um disquinho... O compacto... Compacto simples. Vento e pó. É, que tinha vento e pó de um lado. Sim. E eu vim do sul do outro. Que é dona dos versos que eu abri o programa aqui. É, lá no meu rádio sócio eu via Gonzagão, que é uma música bastante gravada. E vento e pó é a música que eu concorri depois, depois de concorrer com a Purpurina, aí eu cantando, mas a música não classificou. Certo. É, Jerônimo. Então, aquelas histórias. Eu quero lhe convidar para que a gente encerre esse segundo bloco lembrando um pouco do Jerônimo sambista. E a produção recupera um momento muito lindo, seu, no palco do Teatro Renascença, aqui em Porto Alegre, de 2014, com Minha Negra. A música é debochada, brincalhona, e que eu considero uma das minhas músicas mais feministas, porque ela brinca com a situação da mulher que ela que manda em casa. Vamos assistir, então? Vamos ver juntos? Ok. Já voltamos com o último bloco do Outras Palavras. Jerônimo, Minha Negra. Minha Negra só se deita quando já nasceu o sol, e um domingo se ajeita, vai só assim ao futebol, e de noite sai na tela sem me dar satisfação. Diz que eu cuide das panelas, que ela investe em madrugada e diversão. Ela faz economia, junta a grana no colchão, e me diz todos os dias que eu ali não bote a mão, que ela vai fazer um curso de modelo no Japão. Essa negão no abuso, coisa feita, mal olhada e confusão. Alguém manda nessa negra, pois é, eu não. Alguém é dono da negra, olha, eu não. Alguém manda nessa negra, pois é, eu não. Alguém é dono da negra, eu não. Minha Negra só se deita quando já nasceu o sol, e um domingo se ajeita, vai só assim ao futebol, e de noite sai na tela sem me dar satisfação. Diz que eu cuide das panelas, que ela investe em madrugada e diversão. Ela faz economia, junta a grana no colchão, e me diz todos os dias que eu ali não bote a mão, que ela vai fazer um curso de modelo no Japão. Essa negra é um abuso, coisa feita, mal olhada e confusão. Alguém manda nessa negra, pois é, eu não. Alguém é dono da negra, olha, eu não. Alguém manda nessa negra, pois é, eu não. Alguém é dono da negra, eu não. Alguém manda nessa negra, pois é, eu não. Alguém é dono da negra, eu não. Alguém manda nessa negra, pois é, eu não. Alguém é dono da negra, eu não. Estamos retornando para o terceiro e último bloco do Outras Palavras, e eu estou conversando hoje com Jerônimo Jardim, compositor, publicitário e escritor, que escreveu para adultos, mas que se voltou muito para o público infantil. E aqui eu recupero apenas um dos seus lançamentos, que foi Cri Cri, o Grilo Galdério. Jerônimo, quem pode ter sido o seu grilo falante nesta vida de tantas movimentações? Eu acho que o grilo é uma espécie de, como é que eu vou te dizer, é um outro eu, é um outro eu meu, o grilo, que é aquele que queria ir para a cidade grande, buscar acesso. É o que o grilo, Cri Cri faz. E aí ele enfrenta todas as dificuldades, enfrenta as lendas gaúchas pelo caminho, ele enfrenta um grande trovador, que era o Júpiter Trompasso, o touro Taurá, e faz uma trova no final, que é mediada pelo papagaio, diretor do programa, apresentador do programa, que se chamava Zambiasso. Que é o Sérgio Zambiasso. E o papagaio passa trabalho entre o touro e o grilo naquela trova. Eu me diverti muito escrevendo. Mas além do grilo, do Cri Cri, Grilo Galdério, você tem outras publicações? Tem, publicações que não atingiram a mesma vendagem, mas atingiram boa vendagem. O Cri Cri foi a sete edições. Qual é a outra? Tem Titinhos, Tênis Mágicos. E de onde vêm esses personagens assim, Jerônimo? Vêm de Bagé, vêm da sua infância, vêm de Jaguarão, vêm da sua cultura universal, do seu contato com públicos de todas as idades? Eu acho que a gente, às vezes, eu não sei se é pretensão demasiada, mas eu tenho a impressão que o compositor, o criador, ele funciona como uma espécie de filtro do inconsciente coletivo. Quando a gente vê, está com aquela história na cabeça, quando a gente vê, está com aquela canção na cabeça, quando eu me dou conta, eu me acordo de manhã com a música pronta, quase tudo, letra, música, tudo pronto. Então, tanto que eu agora, estando um pouco distanciado dos palcos, porque pela minha doença, que eu já não posso mais tocar bem, que eu tenho as mãos dormentes da artritis reumatoide e tal, eu às vezes fico pensando, fui eu mesmo que criei isso tudo. Mas você sempre enfrentou bravamente, inclusive, a crítica, a aprovação ou a reprovação, a manifestação contraditória do público, enfim, como foi o caso do astro-aragano naquela Califórnia que a gente não esquece. Quer dizer, a incompreendida astro-aragano que ganha a Caliandra de Ouro e que, eu digo que você enfrenta bem, porque você retirou-se dos palcos, mas continuou silente, compondo as suas coisas, que eu acredito que esteja compondo ainda. Como é que você se sentiu como compositor, como artista, como cidadão, como criador, como criativo, com aquilo que aconteceu em Uruguaiana com o astro-aragano? Naquela ocasião eu fiquei muito magoado, tanto que eu fiquei 11 anos fora do palco, fiquei muito magoado mesmo, e me afastei. Eu só voltei porque a MUNI apresentou num festival, que era nacional também, que era do Carrefour, e ficou entre as 10 do Brasil, uma música minha chamada Portal. e ela apresentou aquela música e ganhou a parte regional. Aí eu pensei, puxa vida, eu não sou tão ruim assim, porque eu fiquei muito magoado, me senti assim, pô, acho que, pô, uma vaiada, outra vaiada, outra, eu acho que eu estou, não sei o que eu estou fazendo. Tendo feito alusão ao Halley, você pode ter se sentido como um cometa, ou quase como isso, naquela Califórnia? Não, não, o Halley, foi uma coisa tão interessante, porque eu imaginei que no dia que eu estaria cantando em Uruguaiana, que era dezembro, o Halley deveria, pelo que diziam astrônomos, estar estourando no céu. Mas aí, em 96, Uruguaiana faz as pazes com você, você faz o show principal da Califórnia da Canção, e é aplaudido em pé, e as pessoas emocionadas, enfim, Uruguaiana faz as pazes com Jerônimo Jardim, foi um show lindo, e eu lembro que eu estava lá. Eu fiquei muito em dúvida de fazer esse show, quem teve a ideia foi o nosso amigo comum, o Chiquinho Chico Alves, grande compositor do nativismo, para mim o maior de todos, do nativismo, para mim o maior de todos. e o Chiquinho, que convenceu o pessoal de me levar, e eu digo assim, mas o que eu vou fazer lá? Vão de novo, querer me atirar a garrafa, não sei o que e tal. E ele disse assim, não, isso mudou muito e tal. E aí eu me animei, e fui. Fui. E foi realmente, foi uma grande surpresa minha, que aquela milhares de pessoas, na minha frente, quando eu cantei a música no meio do show, se levantaram, e aquela quantidade de gente se levantou, e aplaudiu de pé, do princípio ao fim a música. Era um aplauso com lágrimas, era um aplauso comovido. Jerônimo, infelizmente o nosso tempo está se esgotando, eu queria lhe agradecer muito, pela presença aqui no Outras Palavras, ficamos todos muito felizes, muito felizes, assim, com a sua presença. E eu quero lhe convidar, para que ao encerrarmos a nossa edição de hoje, a gente possa rever o Astro Aragano, na voz e interpretação linda, da querida Chana Miller, com o Marcelo Caminha, a Orquestra de Câmara da Ubra, sob a regência do maestro Tiago Flores. E eu quero te agradecer, porque tu é um parceiro maravilhoso, já cantamos junto, já estivemos juntos nos palcos, e foi o cara que, muito responsável por várias obras minhas terem chegado ao público. Jerônimo, um grande abraço. Saúde. Outras Palavras volta na próxima segunda-feira. Astro Aragano, Chana Miller, regência do maestro Tiago Flores. Bom final de semana, vem aí Dois Toques. Boa noite. É fogo, é gelo, é verdade o som, lento de prata escarcel, varando a noite campeira, repontando estrelas na estância do céu. Varando a noite campeira, repontando estrelas na estância do céu. E fogo, é gelo, é verdade, ilusão, vento de prata escarcel, varando a noite campeira, repontando estrelas na estância do céu. Varando a noite campeira, repontando estrelas na estância do céu. Chispa de sonho, galope de luz, estrelas na imensidão, pingo, tordilho, cicano, qual boita tá na escuridão. Astro alagando, esperança fugaz, passou no meu coração. Te encontrar, meu querido, troca de rosto, roda, peão, roda, peão. E aí Amém. Amém.